Hoje aqui no Minecraft eu vou desafiar meu amigo Crinzo e meu amigo Crazy Não contem pra eles, porque tem um segredinho aqui Bom, nós três estamos aqui nesse mundo gigantesco de Dragon Ball E nós três temos Lucky Blocks, que vai nos ajudar a pegar recursos Olha só, esse cara tem muito azar, meu Deus E assim como eles, eu também tenho algumas Lucky Blocks, mas tem um problema Pra eles, é claro Eu criei um modo novo, que é uma mistura de Gokuist superior com Broly Super Saiyajin lendário E pra craftar ele é bem fácil Eu só preciso de um Gokuist superior e um Broly lendário E bom, como vocês devem imaginar, a força desse modo aqui é inimaginável Ele é muito poderoso Então bom, em 10 minutos o Crazy e o Crinzo vão experimentar a força do Super Saiyajin lendário Supremo, de instinto superior Olha, é o seguinte, hoje eu desafio vocês dois Crazy e Crinzo Mano, vocês vão ter 10 minutos pra tentar ganhar de minas salas aqui Então é basicamente isso, a gente vai ter 10 minutos, algumas Lucky Blocks E aí, qual foi? Eu só quis acabar contigo agora, hein Você não vai conseguir? Mas tipo, você ia te derrotar agora já Não tem igual, amor burro No início, não, não tem modo Nenhum de nós vai matar um ou outro Ah, dane, estou indo embora Vou tentar explicar isso não Falou pra vocês Basicamente eu tenho 10 minutos pra derrotar esses caras Só que eles não sabem de uma coisa Aquilo que eu mostrei pra vocês quase agora Tem um modo muito bizarro, tá ligado? E muito... Ai, nem me diga Ah, pô, não me diga mesmo Essa aqui é horrível Caraca Opa, isso aqui é muito bom Opa, isso aqui é per... Ganhei Beleza, eu acho que eu tô com uma sorte acima do normal Ultimamente nas Lucky Blocks Beleza, eu vou partir pra farmar já Eu nem preciso esperar muito tempo não, mano Olha esse machado, que lindo Ele vai me fazer derrotar qualquer inimigo que eu quiser, mano Sem contar que eu tenho, tipo, muito diamante Eu posso fazer armadura pra caramba Eu tenho 10 minutos pra ficar mais forte que esses dois malucos aí Aí, pronto, já peguei um bagulho aqui Agora eu tenho que pegar uma outra coisa Pra mim fazer meu primeiro modo Derrotei um personagem forte Agora eu preciso derrotar um pouco mais fraco Isso, no caso, seria um pículo Esse pículo aqui deve ser o suficiente que eu precise Vamos lá, vem Ou é o pículo ou é alguém na forma base Mas eu acho que esse pículo serve O Goku na forma base, ele serve bem Mas eu acho que o pículo serve também Aí, GG, o pículo serve muito bem Vamos começar os trabalhos Mas, cara, eu tô tentando vir em cima de mim pra bater Cara bobo, mano Eu vou fazer um modo e vou matar ele, sério Não tô brincando Tá, deixa eu ver aqui Eu tenho que ver como eu vou fazer o modo que eu preciso de fazer aqui, mano Primeiro de todos Aqui, é você Ah, é que divino evoluído Ah, então eu vou ter que começar por algum lugar mesmo, então Então eu vou começar pelo freezer, talvez Tá ligado? Melhor do que nada Eu vou precisar de caçar aqui divino mesmo Ah, boa Cara, que divino que você queria, então tá aí, que divino Na minha cara ainda Que divino GG pra caramba Eu só tenho que derrotar esse pículo aqui, velho E ele vai me dropar o que divino que eu preciso Que no caso, eu só preciso de, eu acho que, vários que divinos E um que divino evoluído E do outro lado também tem um Goku God Então tá bem perfeito, mano Nossa, ele não tá me acertando por nada Ah, ele vai conseguir chegar perto de mim, mano Da real Cara, muito bom, velho Pronto, derrotei Ah, mentira, ele deu outro Ele deu o que mais forte Pô, ele deu o que divino evoluído V2, mano Então eu tenho que achar algo mais fraco ainda Tá, talvez esse gokuzinho aqui sirva esse goku God Nossa, eu fiz uma roupa incorreta Tá, eu peguei o que divino evoluído O outro Então agora o próximo inimigo que eu tenho que derrotar Tem que ser bem mais fraco Tipo... Talvez um outro pículo diferente Não aquele Tem um outro pículo que eu sei Que é mais fraco, tá ligado? Porque eu não vou conseguir evoluir meu frizz Ah, eu consigo fazer um cooler Ah, quantos que divino eu tenho? Tem bastante, dá pra me fazer... Calma aí Ah, dá pra me fazer mesmo Pronto, vou fazer o cooler Aí, GG Já tem um modo mais forte Agora você tem que farmar o inimigo correto, tá ligado? Talvez esse Vegeta Reige ajude em algo Deixa eu ver Aí, pronto Não, não deu Eu vou ter que fazer o modo Goku também, logo, logo Eu tenho que achar um pículo... Achei! Achei, achei, achei É esse pículo que eu tenho que achar É o pículo segundo, eu acho É esse aqui É esse mesmo, pô Não é a outra roupa essa aqui Ele dá o que eu preciso O que divino normal Até o dia me lembro, né? Pelo menos era isso Aí, pronto Era isso mesmo Não, não era isso Qual mob me dá esse aqui? Mano, um outro pículo aqui também não Um outro pico ali também não Mano, talvez ele tenha... Ele tenha drop a mais esse aqui, hein, velho Eu vou tentar, vai Ah, é isso Pronto, ele teve drop a mais Perfeito Tá ótimo Então vamos embora Agora é hora de fazer o Broly Que eu tanto quero Tá, agora eu faço o Broly E também já faço um Goku Aí eu vou evoluir no Goku Calma aí, eu tenho que fazer o Broly lendário depois Mas é bicho aqui Eu vou evoluir no Goku, tá bom Que aí depois eu vou ter que fazer o Goku até aqui, eu acho Deixa eu ver Aqui É Você vai fazer o Goku em cima superior Então eu vou precisar de evoluir o Broly e o Goku Só que agora já tem o Broly E o Broly tem uma força grande Até onde eu me lembro Qual é a força desse cara mesmo Deixa eu dar uma olhada Putz, será a força 2? Meu Deus Deixa eu deixar o Goku Cooler aqui Eu acho que eu posso evoluir o Cooler também Pensando bem Não posso Posso fazer o Cooler dourado É isso, então Fazer o Cooler dourado por enquanto vai ficar mais forte Pronto Força 6, Cooler dourado Ótimo Melhor do que nada Aí eu vou farmando mais E eu vou ter que derrotar alguns inimigos Eu vou ter que conseguir Bichiki Mas Bichiki eu pego com o Gohan Então bom, só tem que achar um Gohan Derrotá-lo e já era Eu já estou com força 6 Então não é impossível derrotar um Gohan com força 6 E aí eu pego o Bichiki e faço o Broly lendário Isso já vai me deixar muito forte E aí depois vai ser tipo muito fácil De farmar o que eu preciso de farmar O mais difícil agora Vai ser fazer o Broly Nossa, o que é isso? Vai ser fazer o Broly, né mano? Então eu vou ter que achar o Gohan e derrotá-lo Ah, nice Achei um Gohan Mas ali atrás eu achei uns bagulho Que dropado Devia ser alguma batalha contra um personagem mais forte Um Gama Então bom, vou tentar derrotar agora esse Gohan aqui É isso Eu derroto ele E eu já começo a craftar tudo que eu preciso de craftar E crafto de uma vez só ainda Porque o que eu vou ter de Bichiki não vai ser brincadeira Depois de derrotar ele Beleza, dá-lhe Bichiki pro pai Ele deu exatamente 18 Bichiki, cara Esse é perfeito É o número que eu vou precisar Agora eu faço o Broly lendário E vou evoluir no meu Goku Broly lendário Goku God Goku Blue Ah, agora eu vou ter que fazer o Goku Extinto Superior Ah, é só pegar o que superior? É sério? Caraca Cara Vai ser mais tranquilo do que eu pensei Porque agora eu só tenho de otar Ou pegar a Kid de Deus da Destruição Que eu consigo pegar com Vegeta Ou eu acho um Goku extinto E pego o bagulho do extinto Eu já tô com o modo da força 11 Então se eu achar um Goku extinto Eu consigo derrotá-lo muito fácil Ou um Vegeta no Ego Porque se eu achar o Vegeta no Ego Vai valer muito a pena também, véi Qual dos dois eu achar primeiro Eu consigo fazer o modo do mesmo jeito Que no Ego eu faço craftando No extinto eu faço com drop É um extinto eu faço os bagulho Ou sei lá Uns 3, 4 Ego Qual eu achar Qual vier primeiro melhor Pra verdade se vier o extinto primeiro Vai ser muito melhor Nada 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 Instinto Ha, achei É você então, amigão Vem cá Eu tô com força 11 Então você vai ser derrotado bem rapidinho, tá? Pode ficar bem tranquilo, véi Diferente da demora que foi contra o Gohan Contra você vai ser tudo bem mais rápido Ai, já tem uma crafting bem aqui do lado Que inclusive eu tava deixando craftando antes Eu acho Só derrotar esse cara e já era Acabou Pronto Faço agora o modo que eu preciso Que é o extinto superior completo Agora eu retiro o meu Broly E eu já tenho 10 bichiqui E faço o novo modo O cobro extinto superior Bom, é uma fusão do Goku com o Broly Extinto superior Que tem basicamente 13 de força Em 10 minutos Isso aqui é a coisa mais forte que você consegue alcançar, cara É muito poderoso Tipo, muito, muito, muito forte mesmo Eu não sei o que eles vão fazer Pra tentar ficar mais forte do que eu Mas isso aqui é bem forte Eu já vou fazer um monte de armadura também Porque eu não sou nada idiota Tipo, um monte mesmo Fazer um monte de kit de armadura Pronto Tem um monte de armadura Tô com armadura pra caramba Peguei muito kit Tem uma assa dourada E 26 no que bloco ainda pra abrir Isso aqui é um porém Já deve ter batido o tempo Até onde eu acho Os 10 minutos Então eu tenho que enfrentar eles Já bateu os 10 minutos, tá? Só pra avisar A gente já sabe Já tô me no meio Faz essas coisas não, mano Ué, vocês estão no meio? Ah, beleza Valeu, não vou ter que procurar Eu vou lhe pegar, por favor Entendeu Entendeu Corre no meu parceiro, não Corre no meu parceiro, não Ó, os dois Nossa, mas eu já tô meadinho aqui Crinzo Ele dá dano? Calma aí, pode, pode Calma aí, pode Calma aí, pode Ele dá dano? Relaxa que eu ganho ele sozinho Relaxa que eu ganho ele sozinho Mano Mano, vocês dois Poderiam ter ficado Grandioso, mano Meu imitório tá cheio, velho Grandioso, é baixinho, cara Tá sacando Você... Eu sou baixinho? Aonde? Você arruma anão? Olha aqui Aonde? Para 5 segundos Só comparar o tamanho Olha aqui Olha aí Ô, cara suja Tá baixando Tá baixando De anão aonde, mano? Onde que eu sou anão? De onde você tirou com o seu anão, mano? Valeu por me tirar De onde você tirou com o seu anão, mano? Olha aí, eu tô danãozinho Ainda bem que deu tempo de sair Reequipar minhas armaduras Valeu, mano Vocês deram um tempo Eu acho, mano Quer um chato também? Quer um chato também? Não, tô indo pra cima Não precisa não Para, 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 Cris Quem é o Delight? Então é o Cris, né? Eu vou focar você Toma Ah, tava low life já? É pior que todos os dois Tá low life Os dois? Sim Mano, você não vai conseguir me derrotar então, véi Eu acho que 3 hits Ô, rapaz, assim Reequipa teu mod aí, vai Eu vou te dar a chance Claro, pode, vai lá Reequipa ele Eu vou te dar a chance Não, eu tô sentindo Você vai me dar uma chance? Vai, reequipa aí Não, eu não vou te deixar Se pegar o bagulho do Cris, não Você quer juntar os dois modos? Não, não, não Não é Cris, não Não, não Fazer uma armadura Fazer uma armadura pra você? É, daqui ó Tá de tiração, né? Você não vai deixar não? Não, eu não vou te dar meus recursos Não, eu tenho aqui, mano Então vai lá, faz, hein Pode ver, amor? Pode, vai lá Mano, você vai se arrepender de deixar eu fazer isso Cara, vai lá, faz sua armadura Tá, tô fazendo aqui Ai, meu momento tá cheio Onde você tá fazendo isso? Aqui na minha crafting table aqui, ó Você tá invisível? Não, eu tô aqui com a minha crafting table aqui, ó Sim, eu sei onde é essa crafting table aqui Não, você tá vendo o spawn? Tô Aí você vem aqui no spawn, tá vendo? Mano, eu tô vendo você E aí, eu tô pronto já Vambora ou não? Você tá pronto? Você não tá pronto Mano, você tá tentando craftar o modo, cara Eu tô vendo Não, você não tá pronto Você tá tentando craftar o modo, mano Você tá tentando fazer a destruição, mano Vai lá, faz assim Pega o bagulho com o Krinzo E eu deixo tu fazer, vai lá O que bagulho com o Krinzo? Pega o modo Krinzo Juntos os dois, tu faz Quer bicho aqui? O pior é que eu não preciso, mano Toma aqui, ó Toma aqui, ó Toma aqui, ó Toma aqui, ó Toma aqui Toma aqui Valeu Aí, a oportunidade Vai lá, mano Vai lá, mano Valeu, valeu Vai lá, crafta aí, pô Você vai deixar mesmo? Aham, crafta aí Você tá muito confiante, velho Crafta aí Mano, você tá muito confiante Acho que você não percebeu um bagulho Vai lá, crafta aí Tá estranho, mano Crafta aí Tá, tô craftando Calma, fiz Pode ir? Vem Pode? Pode Calma Nossa, já tá valendo Cara, sujo Qualquer coisa, mas você percebeu Que isso aqui, mano Você é meio burrinho, né, velho Eu, por quê? Eu, eu, eu nem sabia Você sabe que o Bruno fica mais forte A cada... O cor mais forte Não é nem isso, mano Não é nem isso Eu não tô de Broly Vocês não perceberam Olha a minha roupa Deixa eu ver Olha a minha roupa Oxi, oxi Ele tá de calça Não é o Broly Não é o Broly Não é o Broly Não é o Broly O Broly usa calça sim, pô Você acha que o Broly anda de cueca pela rua? Eu era bandinho Mano, olha o Broly Você não quer saber? Mano, olha a diferença Olha a diferença Olha o Broly Tão vendo o Broly? Tão vendo o Broly Você é um anãozinho, velho Que anão, mano Eu sou do mesmo tamanho que vocês, velho Olha Tá louco Olha o Broly Tá vendo o Broly, certo? Aham Agora Olha esse aqui Não tem nada diferente Ah, é um Broly É um bobo de cabelo platinado É, mano O cabelo branco A calça, a laranja É o Broly É o fusão É o fusão É o fusão do Broly com o Goku, mano É porque em todo momento Eu tava usando a armadura E vocês não estavam vendo E vocês não estavam percebendo também nada Mas Eu achei que era só o Broly Não, mano Era o Broly de extinto superior Por isso que é tão forte Por isso que eu não tava preocupado De você fazer um Deus de destruição, velho Eu mato você de qualquer jeito Últimas palavras Ô, mas isso é difícil Não É o quê? Ele não sabe brincar, mano Não, mas coloca o Broly rapidinho É o quê? Coloca o Broly rapidinho Só pra ver um negócio O que é esse de Broly, ó O Broly normal? O Broly normal Tá, o que tem? Tá vendo, Chris? Ele usa uma tanguinha Ele não usa calça, mano Ah, tá Cara, não é uma tanguinha É a orelha do bicho dele, cara E aqui ele tá com a roupa laranja do Goku Olha só Ah, tá E tá um negócio de fusão aqui, ó Exatamente Caraca, mano Nossa Irado Sabe o que eu vou falar pra você, né? Esse aqui é a fusão do Broly Ela é proibida em mais de 195 países diferentes Porque se você for utilizar ela, cara Você vai ser o ser humano mais forte do mundo Então por que você tá usando nesse país aqui? Porque eu sou o ser humano mais forte do mundo Porque ele que proibiu, né, mano? Ele tá proibindo Ele criou, ele tá proibindo Exatamente Até uma próxima, amigo Muito obrigado pelo PVP vocês dois Eu falei que vocês iam ganhar, né? Você achou os três personagens de anime escondidos? Bom, se sim, comenta aí Se não, foram nesses lugares que eles apareceram Tchau 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 Tchau